E aí pessoal, estou aqui mais uma vez passando com o cachorro aqui no meio do bosque de Itupuyô. Estou no local aqui, muito conhecida essa estrada que dá acesso para quem quer ir para a Beira do Mangue, o Rio também, tem um pacote, aqui ó, aqui tinha uma casa aqui ó, há mais de 20 anos atrás tinha uma casa aqui, aqui só é ruína aqui ainda, aqui é onde era a fossa, aqui é a casa que era aqui ó, tem ruína aqui, ainda é ruína, o tijolo branco, antigamente as casas eram feitas de tijolo branco, aqui tudo fazia parte da casa, você vê aqui ainda havia o alicerce aqui ó, o maldano que me chama né, tem um tijolo branco aqui ó, ainda se vê o maldano aqui, aqui ó, um tijolo branco, vou subir aqui para mostrar aí ó, o resto da casa é, o resto da casa é, o resto de rolo, eu quero os fundos, o fundo da casa era aqui ó, eu não tenho mais nada, só o mato, a vista aqui era boa, limpa a vista, vinha ali, havia uma cacimba, aqui é o fundo do quintal ó, ver se eu consigo achar a cacimba ainda, e ficar de cima para cá, buraco aqui ó, de preal, de peba, eu tenho até copo também escondido, aqui ó, aqui é a cacimba ré, só tem um buraco, o pessoal joga ali, muita garrafa aqui ó, eu havia parado o vídeo, o cachorro se escondeu aqui no meio do mato, mas não acho, descendo aqui, bem aqui, pode se ver, as coisas redor morado ainda, aqui, achei peru aqui uma vez, tá andando só eu e o cachorro, só eu e o cachorro mesmo, havia as coisas antigas aqui ó, cor de criança, o resto de vídeo desodorante, chinelo de criança, corda, plástico, resto de panela, roupa, vídeo de perfume, pacote de leite, aqui ó, ainda se encontra aqui ainda, as coisas do molador, aqui é o meu do cachorro, vídeo de muito remédio, lata de sardinha ali ó, aqui, tudo eles tinham acesso aqui, é o local onde o pessoal andava, esse aqui é uma garrafa de champanhe, quem sabe pode ter sido comemorado aqui até o ano novo, uns 20 anos atrás, e é isso, e é isso, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal, aí a casa era ali ó, e valeu, vamos embora Bob, 12, e aí, e aí, e aí, E aí, e aí, Vamos lá.